Olá, seja bem-vindo aqui a esse vídeo. Marcelino passando por aqui, somente para mostrar aqui, olha, como receber Pix todos os dias na sua conta automaticamente. Você só tem que iniciar o trabalho e você vai estar recebendo Pix de R$2,00. Pix ilimitado aí, no automático, direto na sua conta, olha só. Vou mostrar alguns aqui para você, eu recebi aqui, olha, de 8 do 1, 8 do 1, aqui já passa para 9 do 1, tá? 8 do 1, 8 do 1, 9 do 1, novamente 9 do 1, 9 do 1, ok? Aqui já é 10 do 1, tá vendo? E aqui já é 11 do 1, certo? Então, dessa maneira, você faz um trabalho, o projeto é esse aqui, ó, 6Pix, tá? É a plataforma 6Pix, é uma plataforma de cursos, certo? É, cursos, é e-books, né? De vários assuntos, vários nichos, tá certo? Olha, você vai criar uma conta, vai ativar, ó, eu já ganhei aqui esse valor, eu já tenho aqui uma rede com 11 no total, 4 diretos, certo? Posso indicar mais, é o que eu estou fazendo, né? Então, você faz o seu cadastro, aí envia 6Pix, cada 1Pix de R$2,00 para as pessoas que vão aparecer ali, que são as pessoas que estão vendendo as cotas para você. Você tem que comprar essas 6 cotas de R$2,00, totalizando 12, e é só isso que você paga, nada mais. Aí você tem acesso à plataforma, pode estar mais baixando os e-books, os materiais, tá certo? Para você utilizar aí. O que você está comprando é os e-books, né? Tem 8 e-books disponíveis para você baixar 8, com esses R$12,00. Se você fizer as contas, vai sair por R$1,50 cada e-book, certo? Então, muito, muito barato para você fazer esse negócio e poder ganhar o quanto você quiser e puder. Vai depender do seu trabalho, tá certo? Então, o que você faz? Você cria a sua conta, vai aparecer lá no seu escritório essas 6 pessoas que vão estar disponibilizando lá a forma de você enviar o Pix para eles. Você vai enviar para cada um R$2,00 em Pix, enviar o comprovante lá e aguardar eles liberarem a sua cota. Porque isso aqui é cota de participação. Você vai trabalhar vendendo cotas de participação no sistema 6 Pix, né? Ou seja, toda pessoa para entrar aqui tem que fazer esses 6 Pix de R$2,00, entende? Só que existe uma rede multinível aí, que é uma matriz aí de 6 níveis, tá certo? Sendo que no seu primeiro nível é ilimitado. Você indica quantos você quiser. Se você indicar, por exemplo, 10 e essas 10 duplicar, o que você fez, indica 10 também, lá no sexto nível você vai estar ganhando milhões de reais aí só com esse trabalho, recebendo Pix todos os dias no automático na sua conta. Só tendo que vir aqui no escritório virtual para liberar a cota de quem te enviou os R$2,00, que é o que eu vou fazer agora. Estou aqui no meu escritório virtual, ele sempre vai mostrar aqui, tá vendo? Você tem Pix recebido aguardando sua confirmação. Clique aqui para confirmar, tá vendo? Toda vez que você receber um Pix, ou se você receber vários Pix, você é notificado pelo SMS, torpe do SMS, você vai entrar na sua conta e verificar que o dinheiro está lá, os R$2,00 estão lá na sua conta, certo? Você vem aqui no seu escritório virtual, vai entrar, vai fazer o login, aí vai aparecer esse aviso aqui, tá vendo? Aí eu vou clicar aqui, cliquei aqui, que é para ativar aqui a cota dessa pessoa que acabou de me enviar R$2,00, entende? Você vê que tem 6 aqui no total, por quê? Porque tem as pessoas que algumas ainda vão me pagar, cadastraram recentemente, e outras é que não pagaram, então eles ficam aqui, mas não pagaram. Outras é porque vão pagar e algumas não pagaram, certo? Como eu já sei o nome da pessoa que me enviou aí os R$2,00, que está aqui, ver comprovante, se eu clico aqui, eu vou verificar o comprovante, eu não vou porque eu já olhei na minha conta e o dinheiro está lá. Viu o que eu falei aqui? Não pagou, não pagou, não pagou, não pagou, não pagou, não pagou. São pessoas que se cadastraram, mas não pagaram ainda os R$2,00. Se eles pagarem, eu vou ser notificado, vou vir aqui, vou liberar a cota deles, vou desbloquear eles, está certo? E o dinheiro é direto para a sua conta. A vantagem é essa, você não tem que entrar em contato com ninguém. Tudo que você tem a fazer é isso. Faz sua conta, ativa o seu escritório para ter acesso aos materiais, pega seu link e divulga entre os amigos. Você recebe dinheiro automático na sua conta a partir disso. Desde que você indique umas pessoas para começar, é ilimitado. Você pode indicar uma pessoa e a partir daí formar uma lista enorme de um que indica um que indica um e você ganhar mais. Você pode indicar duas, três, quatro, cinco, seis, dez, até 25 pessoas, caso você queira. E quanto mais você indicar, mais você vai ganhar e mais rápido. Então o que eu vou fazer? Como eu sei que o comprovante dele está aqui, se eu clico aqui, eu vou ver o comprovante. Mas eu nem vou clicar, eu vou direto aqui no vistozinho, está vendo aqui, aguardando. Tem um sinalzinho de bug aqui e tem o visto. Eu vou clicar no visto, vai aparecer a janela aqui dizendo o quê? Que essa pessoa me enviou lá os dois reais. Eu vou clicar aqui em confirmar pagamento. À medida que eu clico aqui, sucesso, pedido confirmado para o usuário. Está vendo? Aí eu só dou um ok aqui e pronto. Liberei lá a cota dele, está vendo? Viu que diminuiu para cinco aqui? Esses cinco não pagaram ainda. Então, quando eles me pagarem, eu vou estar também liberando eles na plataforma. Certo? Então é isso. É assim que você desbloqueia aqui o seu... A pessoa que enviou o pagamento de dois reais para você, está certo? E libera lá a cota dele. Como o sistema é de seis cotas, ele precisa que seis pessoas para quem ele enviou o Pix de dois reais cada uma, desbloqueie. Então faça isso que eu fiz aqui, entendeu? Faça isso que eu fiz aqui para poder liberar lá o acesso dele à plataforma. Entendeu? Então é simples assim, ó. É o projeto SeisPix. Eu vou clicar aqui no meu link para ver se a gente acessa aqui para te mostrar o site aqui, caso você ainda não tenha visto o site do projeto SeisPix. Na verdade, ele copiou ali o link, mas eu vou acessar aqui no navegador. Certo? Depois eu volto aí para o meu escritório virtual. Tá? Então diz que eu não posso acessar o meu link. O link não pode ser acessado enquanto estiver conectado em sua conta. Desejo desconectar? Não, eu vou cancelar. Eu vou deixar minha conta aqui. Não vou acessar, não. Mas é só você clicar no link aí, que está na descrição, tá? Aqui abaixo do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você vai ver que a plataforma SeisPix vai ser um vendedor de cotas, tá certo? Você vai vender cotas. Cotas de participação. Por quê? Porque a pessoa precisa comprar essas seis cotas para ficar ativo aqui dentro da plataforma e ter acesso aqui a esse sistema que vai gerar renda no automático. Você vai receber dinheiro todos os dias, como você viu, que eu venho recebendo aí dia 8, dia 9, dia 10 e hoje. Tá certo? Então é isso. Clique no link, eu faço seu cadastro. Pague as seis cotas de R$2,00 para você ser ativo no seu escritório, ter acesso aos e-books, às instruções, ao material de divulgação. Convide os seus amigos, convide a sua família e venha ganhar dinheiro aqui no automático no Projeto SeisPix, tá bom? Esse é o melhor projeto para você ganhar dinheiro. É o mais fácil que existe na internet, tá? Para alguém trabalhar e ganhar dinheiro hoje com um trabalho, certo? No home office, né? Trabalhando a partir de casa ou de qualquer lugar, apenas conectado à internet. É o marketing digital, tá certo? De infoprodutos, tá bom? É isso. E aqui você não tem que ficar abordando as pessoas para vender. Basta você divulgar o seu link para as pessoas interessadas em entrar e elas terão que pagar as seis cotas. Inevitavelmente você vai receber até o sexto nível as cotas de participação. E é assim que você recebe PIX todos os dias no automático na sua conta no seu banco, tá bom? Então é isso. Obrigado por ver o vídeo. Se inscreva nesse canal se não é inscrito. Deixe seu joinha, seu comentário. Sua dúvida caso tenha. Obrigado e sucesso a você. E vai lá agora no link na descrição, clicar e fazer sua conta. E sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.